Hã, xau xuxa chinês, kkkkk Choraste? Eu acho que a letra I de recreio fosse um J Pobres crianças órfãos Hum, queremos o rato Dono do pug Ai meu cachorro é tão fofo O cachorro Morbio Pessoas literalmente sendo mortas Squid Game Sociedade, belícia Desenho Sociedade, tô de olho Youtubers de shitposts vendo que vão falir porque só tem meme merda Escolha sabiamente, sete minutos Tal Você é órfão? Sim, cinco minutos depois Cinco segundos pra deixar o like se inscrever ou 10 anos de azar Vai tentar fantasiar o filho de zumbi e sair um profissional de TI Avisem, avise ao Kowalski que eu não vou pedir análise Tulista quando tá a menos 999 graus celsius Calor do caraca, vai tomando Levo com 58 facadas na barriga e cai uma lagra no meu rosto Meu avô Gay Foto real de um smurf no Puyo Sabe aquela animação que tem vários monstros? Claro que sim irmão, a melhor Foto da lua pra quem perdeu o eclipse De nada Outras pessoas de toca Eu de toca O Tinder é pra amadores Vai no Mac de Place do Facebook e procura vestido de casamento Vai achar um monte de menina recém-diversiada com sede de vingança Ainda dá pra fritar por tamanho Codil Real ou fake? Cadê a seta, seu FDP? Comprou a carteira de motorista, foi? Japonês gasta R$ 75 mil pra realizar sonho de se transformar em cão Você acredita? Nem ferrando O ruim de seremos na Bahia O sofrimento te deixa mais forte Cara que já teve um J1 Mini Toma essa coxinha meu jovem Somente a gordura saturada pode ajudar nessa semana infernal Sim mãe Eu matei aquela barata Existem dois tipos de bêbados A temperatura caiu de 30 para 29 graus Celsius Gostou do corte, parça? Mito KKK Uau, esse seu quarto Tão legal Olha quem veio te visitar, filhão Sinto saudades da internet Hum Edinaldo Pereira Obrigado Põe As garotas disseram que não sou bonito como você falou Bolsonaro? Lula? Não Vote Knuckles A pedra lhe oferece um energético Aceitas? É hora de começar o teste de sangue Hum Ah merda Alô Shopee Cadê meu cupom de frete grátis? KKK Eu indo tomar banho O sabonete A água A formiga se afogando A aranha no teto Olá pessoal Estou fazendo essas lembrancinhas para o dia das mães Custa apenas 5 reais Ah sim O negociador Sim mamãe Troquei o dia pela noite Me perdoe tanto desgosto Não se compra PC em loja que vende geladeira Fala o motorista somente o indispensável Mãe O filmar está com alguma coisa na boca de novo Au au Filme gringo no Brasil Starter Pack Você vai jogar em qual console? Playstation 5 ou Xbox Series X? No Youtube Mulheres Ai eu gosto de água com gás Eu prefiro sem gás Homens Se está escrito água Então dá pra beber Meu cachorro vendo ladrão Meu cachorro vendo um passarinho Meu dog latindo pro nada Eclipse lunar da terra plana Eu Você sabe quem é a pessoa mais incrível do mundo? Lê a primeira palavra Minha rotina é muito simples Eu acordo e sofro O lado bom de ser feio é que a sua namorada te ama de verdade O lado ruim é que você não tem namorada Escolha apenas duas Imortal Comer de tudo sem engordar nada 3 Luzar todo tipo de droga sem viciar 4 Mais 5 centímetros de barro 5 Matar vegano sem ser preso 6 Pegar quem quiser 7 Agar se sujar o guã 8 Nunca ficar bêbado 9 Dinheiro infinito Botei nos comentários Autoestima É engraçado né Uma hora eu me sinto um gostoso E outra hora eu tenho certeza Tira de ponta cabeça Felipe Neto Infelizmente O aliseu Pera Isso é sério? Mano Ele curou minha depressa Diz que é mentira Por favor E vai curar Muitas depressões Se for verdade Senso passou longe Passou pertinho Da boa da sua mãe Lá no oceano atlântico Com aquela baleia Mas ele é bonito Moleque é legal Pra caraca Entraram no meu minecraft E calvaram minha casa Você acha que calvície é brincadeira? Ai meu Deus Que cota cara Do escambau Eu tirei 10 em matemática Você tirou 2 Eu sou um bom aluno E você não é Faz essa escultura aqui Com tua fórmula de Bhaskar Então filho da Deixa eu morder Seu bombom Oi Sabe por que Debaixo da sua cama Não tem rato? Porque em cima Dorme uma gatinha Hihi E o meu God Que foi produzido Pela EA Konami E Activision E ainda tem o Salmo 91 Senhor Cansei de pedir sabedoria Agora eu quero um moitão Confirmado Tom Holland É o novo Outro reboot do Homem-Aranha Ainda por cima Escolhi um ator Que ninguém conhece Só falta eles escolher O do Crepúsculo Pra fazer do Batman E foi o que fizeram Meu querido Sabe qual a diferença De você e meu boné É que consigo tirar Meu boné da cabeça Exterminador Do teu furo Aluno solitário Você é legal Não venha pra escola amanhã Eu com a Glock na mochila Du? Foi jantar Na casa do cara Que tô conhecendo E simplesmente A mãe dele É a minha psicóloga Eu que trabalhava Numa churrascaria Onde fui garçom Peguei covude E fui demitido Estudei Me formei Virei vigilante sanitário E fechei a churrascaria Tudo isso Em um ano de EAD Herói A escola É entediante Mas pelo menos Hoje Arromba Que senta do meu lado Alegra o meu dia Domingo Dia de feira Usaram Nossa garagem Como estacionamento Acho que chamei o reboque Nada Garantir Foi meu litrão Empreendedorismo Tchau 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 Obrigado.